Até o próximo domingo, dia 10 de setembro, Batatais receberá cerca de 1.200 estudantes que participam do Interodonto, Jogos Universitários e Jodontologia do Estado de São Paulo. As principais competições acontecem lá no Centro de Lazer do Trabalhador, Ari Braga Resende, mas algumas modalidades são realizadas aqui no Claretiano Centro Universitário. Nesse momento, está acontecendo basquetebol. Quem está acompanhando tudo isso é a Letícia de Araraquara, Letícia. Isso, faço o donto lá em Araraquara. E como é que está a participação aqui dos Jogos em Batatais? Ah, é uma delícia. Todo mundo está participando muito. Hoje a gente está desfalcado de torcida, mas geralmente tem muita torcida, pessoal super engajado, é muito gostoso. É, quem disputa agora nesse momento? Está jogando a Unesco Araraquara e a Unerp de Ribeirão. Brunão de Araraquara, como é que é participar desse evento aqui em Batatais hoje, Brunão? Cara, para mim é muito especial porque no ano passado eu estava machucado, eu tinha quebrado o pé. Inclusive eu fui para o Interodonto, dei cadeira de rodas. Então para mim está sendo uma experiência assim, que eu tenho pensado nisso há vários anos já. E poder estar vivendo o Interodonto, poder contar com essa estrutura aqui que é muito boa. Por exemplo, a quadra de basquete aqui. Então, para mim é a realização de um sonho, porque eu sempre quis ter aquele sonho de menino, né, de ser jogador de futebol. E aqui a gente tem essa possibilidade de estar desenvolvendo os jogos e por 4, 5 dias a gente poder estar desenvolvendo esse sonho nosso que era de ser jogador. E aqui a gente consegue fazer isso. Chegou um pouco a conhecer Batatais? A gente chegou, né, a gente está aí no G1, que é na arena, não lembro o nome da arena, mas é uma arena bem estruturada, onde está sendo atenda. E rola aquela baladinha à noite? Ah, tem que rolar, né. O importante é a socialização, é o jogo, mas é importante também a galera se conhecer. É o que a gente fala aqui no Interodonto, né, de conhecer outras faculdades, outras pessoas, novas experiências, então é bem bacana. Tá sabendo que nós temos uma festa de San Gennaro aqui? Sim, sim. É, é gastronomia italiana, tá muito legal. Então vocês são convidados a irem até lá. Muito legal. Cara, vem cá, a gente fica feliz porque Batatais é uma instância turística. Sim, sim. E recebê-los aqui é muito importante pra nós, porque vocês consomem aqui, vocês, não é, acabam deixando seus recursos aqui e ajudam a nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado. A Anais Pararaquara agradece também a estrutura da cidade. Sucesso e bom jogo. Sucesso, muito obrigado. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, rádio e TV Claretiana.